Já no centro-oeste de Minas, em Lagoa da Prata, um caminhoneiro de 56 anos foi amarrado e baleado no rosto, após ser vítima de uma emboscada. A polícia militar prendeu dois suspeitos, que também roubaram o vizinho do caminhoneiro. Segundo a polícia, o caminhoneiro foi contratado para realizar um frete. Ao chegar ao local combinado, numa estrada vicinal, ele foi surpreendido por dois assaltantes. Eles amarraram o motorista com uma corda e dispararam contra ele, acertando seu rosto, o que o deixou desacordado. Com o caminhão da vítima, os assaltantes foram até a casa dela e levaram cerca de 7 mil reais. Em seguida, eles invadiram a residência de um idoso de 76 anos, vizinho da vítima, onde simularam estar armados e com uma barra de ferro ameaçaram o morador. Eles roubaram 300 reais, um celular e a chave de um carro. Após receber informações dos crimes, a polícia iniciou o rastreamento e localizou os suspeitos numa motocicleta com placa adulterada. A polícia conseguiu recuperar 1.600 reais e dois celulares.